Como que você faz para uma empresa ter perpetuidade? Ou seja, chegar daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Como é que você faz isso? Tem poucas empresas que chegam nesse resultado, né? Nesse vídeo eu vou falar exatamente o que você tem que fazer. E vou te falar, é simples, tá? Não é difícil, não. Para você ter perpetuidade na sua empresa, para você fazer com que a sua empresa, ela dure 10, 20, 30, 40 anos, você só tem que fazer uma única coisa. Guarda isso, uma única coisa. Melhoria contínua. Exatamente, melhoria contínua. Guarda isso. Primeira coisa, melhorar o quê? Melhorar os números, melhorar os indicadores da sua empresa. Então, quando você tem um negócio, você tem que ter indicadores, e eu já falei isso aqui várias e várias vezes aqui nessas aulas. Indicador significa você, por exemplo, saber quanto de receita que você tem, saber o teu ticket médio, saber quantas vendas você está fazendo, saber qual é o custo do lead, saber qual é a taxa de conversão de cada vendedor, qual a margem de cada produto, qual produto está te trazendo mais receita, produto ou serviço, você saber qual é o teu LTV, o Lifetime Value, quanto que um cliente deixa de dinheiro na vida útil dele como cliente na sua empresa, você saber quanto que o Google está te trazendo de vendas, quanto que o Facebook e o Instagram estão te trazendo de vendas. Então, são indicadores. A partir do momento que você tem esses números, você olha para o gargalo. Ou seja, e eu estou falando de números de vendas, tá? Agora, podia ser número financeiro, por exemplo, quanto que você está gastando em manutenção da casa, da sede da tua empresa, ou então quanto que você está gastando em folha, quanto que você está vendendo na determinada região do país, em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, são números do negócio. Aquilo que não é medido não é gerenciado. Já falei essa frase aqui, uma frase do Jack Welch, aquilo que não é medido não é gerenciado. Quando você tem os indicadores da sua empresa, você descobre rapidamente onde é o gargalo. O que é o gargalo, Conrado? O gargalo é aquele lugar em que, se você, digamos que seja uma taxa de conversão de 3%, por exemplo, todos os outros números estão ótimos, mas aquela taxa de conversão, ela está 3% e digamos que no teu mercado, uma taxa média seja de 10%. Quer dizer, se você aumentar de 3% para 10%, ou melhor ainda, de aumentar de 3% para 6%, você dobrar ainda assim abaixo da média de mercado, que é de 10%, você já dobra a tua receita, você dobra o teu resultado. Por quê? Porque aquele número é o pior número. Então, o que você tem que fazer para a sua empresa nunca entrar em falência é você sempre ter melhoria contínua. Sempre ter melhoria contínua. Independente de onde você comece, se você começou de muito pouco, de um degrau muito alto, de um degrau muito baixo, não importa. Se você tiver melhoria contínua, você vai conseguir fazer com que, a cada dia, a sua empresa melhore um pouquinho e melhore os seus lucros e diminua o seu custo e aumente a receita e venda mais para quem compra mais e venda mais para quem paga mais e aumenta a ticket médio e você vende mais na região que mais você tem taxa de conversão e por aí vai, você vai colocando camada em cima de camada, camada em cima de camada e você vai melhorando cada vez mais o seu resultado. Uma empresa que melhora a cada dia o seu resultado tem caixa, tem lucro e é isso que faz com que você sempre melhore, isso que faz com que você sempre cresça e isso faz com que você diminua muito a chance de você quebrar. As empresas que quebram são aquelas que não se, elas não se precavem contra um imprevisto. E o que é se precaver? Ter caixa. Quanto mais caixa, mais precaução você tem. Agora, como é que você tem caixa? Aumentando o lucro, melhorando continuamente o seu resultado. a única coisa que você tem que fazer para você não quebrar é ter melhoria contínua em cima de indicadores e sempre atacando o gargalo. O gargalo é a restrição, aquele lugar onde você não consegue fazer com que toda a tua empresa de fato exerça o maior potencial dela. Se você muda aquilo dali, que é o mais rápido de mudar, porque o pior número geralmente é o mais fácil de você mudar, quando você muda aquilo dali, aí a sua empresa começa a florescer. Se você melhorar continuamente o seu resultado, vai ser muito difícil você quebrar. É isso que você tem que fazer, ok? A gente se vê na próxima aula. Você quer transformar a sua empresa em uma máquina de atração de clientes, pagadores e qualificados? Vender para eles e fazer com que eles comprem continuamente, recorrentemente depois? E não atrair aquele bando de curiosos que só ocupam o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas e no final não compram nada? Se você quiser saber como transformar a sua empresa numa máquina de vendas, eu vou dar um treinamento ao vivo e online de dois dias por um preço muito, muito tranquilo que cabe no seu bolso, ensinando passo a passo de como você pode transformar a sua empresa numa máquina de vendas. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, clique no botão que vai aparecer o que está em algum lugar aqui dessa tela e a gente se vê do outro lado para explicar para você exatamente como é o passo a passo desse treinamento máquina de vendas, como atrair um fluxo contínuo de clientes para o seu negócio.